...de distanciamento e teatro fechado. Gostaria de dizer que vocês precisam de todos os espetáculos de cartaz. Vão ao teatro, ocupem os espaços. E queria dizer que se tiver alguém aqui com sede, tem um copo da organização. Eu gostaria também de, além de agradecer a vocês, que no Dia Municipal do Teatro, estar aqui no palco com vocês, nos assistindo, dizer que... Cala a boca, eu já morrei. Obrigado. 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 Obrigado.